Olá pessoal Cláudio montagem com vocês e hoje a gente vem com um vídeo top aqui né como fazer a instalação da sua TV no painel vamos aqui seguir o passo a passo quem gostar do vídeo né deixa um like aí pode deixar nos comentários né tiver alguma dúvida que a gente vai responder a todos aí com o maior carinho mas é isso aí galera vamos ao vídeo e tá aqui o painel que a gente vai fazer a colocação da TV usei embalagem que vem no próprio móvel forrei a bancada porque eu vou fazer a colocação da TV aqui em cima para proteger a tela forrei direitinho tá aqui a TV do cliente e o suporte vem com alguns parafusos diferentes que cada TV né usa um parafuso diferente tá aqui é o três medidas só que essa TV aqui a Samsung Samsung ela tem um furo um pouco mais longo então você tem que utilizar um parafuso maior por isso eu tenho aqui um reserva né os parafusos um pouco maior que é o que eu vou fazer a utilização aqui ó tá ele aqui ó e o buraco da Samsung né um pouco mais longo e normalmente usa essa medidas para fumar doce e tá aqui o suporte essa parte de ferro ela vai ser colocada na placa do painel e essa parte aqui redondinha eu só pode fazer colocar na parte superior da TV as duas na afuração de cima essa parte mais longa aqui ó é o apoio vai ser colocado na parte de baixo utilizando aquele parafuso que falei para vocês é um pouquinho mais maravilhoso eu já fiz aqui a colocação do suporte na TV agora vamos retirar aqui o pé é porque como ela vai para a placa não utiliza mais o pé e esse painel ele instalado né com quatro parafusos esse aqui esse outro e tem esses dois de baixo esse dois de baixo eu deixo ele folgado porque aqui ainda vou passar a fiação da TV e colocar o suporte por esse motivo eu deixo ele assim fica bem mais fácil né de passar a fiação depois que eu passar toda a fiação e colocar o suporte aí sim eu aperto esses dois de baixo e vamos aqui agora a medida esse painel tem 89 cm a TV tem 52 e a cliente quer nesse meio certinho aqui dividido meio eu vou pegar aqui esse 52 cm vou medir né vou pegar uma trena vou colocar a TV no meio certinho então preciso saber a divisão certa vou pegar uma trena colocar em cima na parte superior em cima mesmo né no começo do painel aqui ó vou medir 52 cm para baixo depois que eu achei esses 52 cm né da parte de baixo aqui sobraram 37 cm né o que sobrou do painel esses 37 cm eu vou dividir ele por dois dividir os 37 cm por dois deu 18 e meio para mim colocar a TV no meio certo ficou 18 cm e meio que eu vou colocar na parte de cima aqui ó vou colocar na parte de cima aqui ó fazer a medição agora 18 cm nessa parte aqui ó 18 cm embaixo e aqui agora já fiz a marcação achei aqui o 18 cm marquei né tá marcadinho já o 18 cm e meio e com a altura da TV já certa né que essa aqui ó 18 cm e meio agora eu preciso para você saber a altura do suporte vou medir é a furação desse suporte aqui né até a ponta em cima da TV deu 16 cm aqui ó de cima até o suporte vou medir aqui agora 16 cm aqui para baixo já já vou marcar é feita marcação Zinho aqui ó e já marcado volto na TV mais uma vez né para mim saber agora cada TV tem uma medida diferente essa aqui é 20 cm como ela tem 20 cm vou medir 10 para cá e 10 para cá né depois vou marcar e me diz para certinho já marcadinho já medi com a trena de cima para baixo já tá na medida exata vou pegar o suporte e para medir aqui o suporte vai ficar no meio certinho do risco mas para ficar mais mais fácil e você achar lugar dele vou riscar aqui ó fazer um risco de fora a fora para fazer a colocação do suporte já risquei de caneta aqui ó esse lado outro também porque o suporte vai ficar nessa posição certa e o furo vai ficar em cima dessa linha e para fazer a colocação né do suporte na placa o é bom esse parafuso aqui ó cabeça chata né você já tá daí uma beleza ele ele vai ser parafusado na placa caso você não tenha ele né você pode utilizar um outro parafuso pode ser um desse aqui ó fininho com arruela que vai cumprir a mesma função é fica do mesmo jeito fica bacana também já fiz a colocação do suporte na marcação que eu fiz né entre uma abertura do suporte e a outra abertura do suporte tá dando 30 centímetros certinho que é o que eu preciso para encaixar o suporte agora vem uma coisa importante aqui ó é a altura você tem que colocar a altura exata é a mesma altura ficar um tem ficar o outro senão a TV fica torta então vou medir aqui com a trena coloquei a trena tá dando aqui ó 36.8 lado de cá 36.8 também confirma mais uma vez 36.8 fazendo isso a TV vai ficar retinha não fica torta aqui beleza os dois suportes colocado agora vamos colocar a TV a observação aqui ó antes de colocar a TV né temos que passar o fio já deixei o painel folgado a parte de baixo exatamente para essa parte aqui passar a fiação e agora sim né vamos fazer a colocação da TV aquela bolina que vai trazer ver vai encaixar agora no ferro ali ó você encaixa um lado encaixa um lado você vai colocar outro se você colocar na mesma medida certinha olha aí nem vai ter dificuldade não é fácil demais já tá colocado aí ó pegar o celular aqui ó para vocês verem a mesma medida que tá para um lado né tá para o outro aí a primeira distância de cima tá embaixo no meio certinho centralizado a 100 porcento e quanto para o cliente desfrutar agora né fazer o uso Ah tá aí pessoal a instalação concluída e aqui ó a fiação da TV tá passando aqui altura que o cliente pediu painel foi essa o acabamento já tá colocado aqui ó a parte de baixo também já coloquei os acabamento e o serviço tá concluído esse é o método que eu uso né para fazer a colocação do suporte não quer dizer que o método que os outros montadores usam tá errado não ao contrário é porque cada montador tem um jeito de trabalhar mas desde que você coloque a TV fique certa estão todos certo né mas aí tem uma dica legal né de como eu coloco 100% garantido aí ó você pode ver que a altura vai bater certinho vou pegar uma treinar aqui para gente fazer essa medida coloquei uma ponta aqui ó e até a TV ali ó tá batendo 45.2 em uma ponta 45.2 vou fazer a mesma medida na outra ponta e aí ó olha aí ó eu coloquei embaixo certinho esticadinha trena é 45.2 ou seja a mesma medida bom tá aí pessoal vídeo top né um abraço a todos fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo fui